A polícia civil lá de Alto Itacoari recebeu a informação, foi acionada pela mãe da menina de que a filha dela havia pulado o muro da escola e tinha ido se encontrar com o namorado que já é maior de idade, com 25 anos, e que ela teria ido para a casa dele e que supostamente estaria praticando atos sexuais. A vítima tem 13 anos de idade e é importante os telespectadores se atentarem para isso porque qualquer ato sexual ou libidinoso com menores de 14 anos é estupro de vulnerável, não tem nem a discussão, aí não adianta nem chegar na delegacia e falar olha, não, ela quis, o consentimento para a lei não existe nesses casos. E depois dessa informação, os investigadores foram até a residência do investigado e constataram que ela estava de fato lá, estava dentro do quarto e a vítima relatou que naquele momento tinha praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal mas que de toda forma configura um estupro, né? E o autor foi preso e levado à delegacia. Ele foi preso e inclusive a prisão dele foi convertida em preventiva porque a mãe já, o promotor de justiça e a justiça entenderam que a mãe já tinha alertado ele sobre o fato de que a filha não podia namorar, não podia praticar atos sexuais com 13 anos e mesmo assim ele insistia em se relacionar com ela. A polícia chegou a ouvir essa adolescente e ela chegou a confirmar de fato esse namoro, como que foi? Sim, ela disse que estava se relacionando com esse namorado, né? E que praticava atos de natureza sexual e libidinosos com ele, já teria ocorrido outras vezes e a mãe tinha ciência disso e chegou inclusive a abordar o suspeito, né? Dizendo, olha, eu fiquei sabendo disso, que a minha filha está tendo relações sexuais e ela tem 13 anos, ela não pode ter esse tipo de relacionamento, se afaste dela mas ele insistiu e foi preso em flagrante.